Enquanto o Salvador não vem, eu quero fazer da minha vida o melhor. Pra quando então ele chegar, naquele encontro de alegria eu ouvi, filho meu, no pouco que eu te dei, provaste ser fiel. Então Paulo, agora assim, essa música cara, toda música que falo da volta de Jesus, ela mexe um pouco comigo, porque eu me sinto um pouco pressionado pelas ansiedades da vida, pelas necessidades do hoje e pelas perspectivas do amanhã. Eu tenho que lembrar do John Stott, né? É o já e eu ainda não. Já estamos salvos, mas não chegamos lá ainda. É verdade, é verdade. E por que, cara? Por que a gente não canta mais ou canta tão pouco sobre o porvir? Eu tenho até falado isso pros meus colegas de seminário e alunos, que o Apocalipse é o spoiler de Deus, né? É. Deus conta o final da história. É impressionante que o Velho Testamento foi sempre pra nós uma grande figura, né? Mas se você se colocar no lugar daquele povo ali no deserto, vivenciando aquele calor tremendo, vivenciando aquele tipo de comida que era dado sempre, mas que causava reclamação e tudo. Eu acho que essa é realmente a figura dos nossos dias. A Terra Prometida é o nosso viver com Deus eternamente, é o porvir que nós temos. Mas acontece o seguinte, nós passamos pelas mesmas vicissitudes, pelas mesmas necessidades, né? Com nomes diferenciados. Mas a gente... é difícil porque você tem uma mão, né? Eu fico pensando assim que a mão, ela tem a tendência de reter as coisas, de segurar o que é observável hoje. O que se pode guardar hoje. A perspectiva do hoje me impede de pensar mais no amanhã. O amanhã, o amanhã, o amanhã virá, fatalmente virá. Então eu creio que essa perspectiva tira a possibilidade da gente prever esse gozo. Eu sempre digo isso e talvez muitas pessoas não vão concordar comigo, mas eu fico pensando na minha vida pessoal. Sabe, isso é testemunho pessoal. Nenhuma e eu fomos chamados quando nós tínhamos por volta de 21 anos de idade. E o Senhor nos separou, eu não tenho a menor dúvida disso e até hoje, eu não vou dizer quantos anos eu tenho agora. Você calcura aí se você quiser. Eu tenho certeza que você vai achar que eu tenho mais. Mas nós hoje vivenciamos o quê? Nós estamos na estrada. Nós estamos na estrada. Mas aí você diz assim, e a família? Como é que fica a família? Ora, aquele que não deixar pai e mãe não é digno de mim. Aí você diz assim, então você deixa a sua família, você abandona a sua família. Não, não é bem assim, não é assim. Mas prioritariamente é assim. Porque o reino do Senhor não é desse mundo. Eu não posso comparar. Eu tenho uma eternidade inteira para viver com meus queridos, com meus amigos, com aqueles que são do Senhor. Eu tenho uma eternidade inteira para viver, mas eu tenho pouco tempo para pregar o que o Senhor me chamou para pregar. Eu tenho que pregar. Porque sem o Evangelho ninguém é salvo, Leclerc. Não é verdade? Não, eu queria assim, não só falar da pregação, mas falar da alegria. O John Piper tem uma expressão muito legal que é a alegria inabalável. E a Bíblia fala sobre o fato da alegria do Senhor ser a nossa força. A nossa alegria hoje, cantada, tocada, ministrada, ela está muito presa ao que a gente pode alcançar aqui. Com certeza. Quando essa alegria inabalável, não é isso. A alegria inabalável, a alegria que é a nossa força, é a perspectiva do povo. Não importa o que aconteça, a gente sabe o final. Com certeza. A gente sabe para onde a gente vai, onde a gente vai chegar. Então, isso me causa um pouco de preocupação, no sentido de que a gente está cantando o tempo todo sobre a alegria passageira e não sobre a alegria eterna. É verdade. E é uma coisa linda. Eu fico pensando assim, quando o Senhor Jesus está sendo assunto aos céus. Veja aqueles discípulos que passaram por todo aquele tratamento de Jesus, querendo colocar na cabeça deles um reino que eles não entendiam bem. Eles achavam que o reino era o reino de agora e o Senhor estava falando do porvir com eles. Então, Jesus morre e a decepção vem aos seus corações, mas aí vem a ressurreição, então um novo ânimo acontece e agora o Senhor, então, vai. É claro, deixa o Consolador, o Espírito Santo promete para eles e tudo, mas o Senhor vai. O que eu acho impressionante, impressionante, é que a alegria que o Senhor queria dar para eles, no coração deles naquele momento, é o seguinte, um dia vocês vão estar comigo para sempre. Essa é a visão. Então, eu não preciso ser triste hoje porque a minha alegria acontecerá amanhã. Não, eu sou mais feliz hoje por causa da minha alegria de amanhã. Não é verdade? Então, eu me sinto... Enquanto o Salvador não vem, né? Eu quero fazer da minha vida o melhor. Eu sou o homem mais feliz da face da Terra agora, porque eu tenho alegria aqui, mas a minha alegria perene é que está no porvir, sem dúvida alguma. Você pode ter isso também.